E aí queridos, tudo bem? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje estamos aqui com Clash Royale Sim, queria mostrar pra vocês alguns decks Primeiro de tudo dizer que eu estou um pouco mais light com Clash Royale Eu tava muito preso com esse negócio de troféus e tentar chegar na área lendária e tal E eu tava me divertindo um pouco no jogo e ficando muito competitivo E vi um jogo que não é muito meu foco de competição e tal Então eu falei, mano, quer saber? Vou relaxar, vou começar a fazer uns decks mais divertidos Vou fazer testes, não tô perdendo muita partida, tô subindo muita partida É bom te perder muita partida, tipo, sei lá, perco umas 10 Depois eu ganho umas 10 e eu ajudo o clã bastante com essa parada dos baús E eu tô bem mais desencanadão e consequentemente eu estou jogando mais o que é bem divertido E quando eu acho que eu masterizar muitas cartas, eu tô testando muitas misturas Eu acho que depois o conteúdo vai ficar com uma qualidade muito melhor Então eu acho que enquanto isso a gente vai se divertindo Eu vou sempre tentando trazer o máximo de informação possível pra vocês Quando eu bater lendária, quando eu começar a bater os recordes Eu acho que eu vou entrar numa nova série aqui, zerar E tentar chegar o mais longe possível sem gemar Certo? Mas vambora então Deixa eu vir aqui no meu deck e mostrar as duas brincadeiras Eu fui abrir um baú dourado e veio um cemitério Então eu falei, porra, não vou desperdiçar Subi a minha primeira lendária até nível 2 Então eu fiquei muito feliz Mas na real o deck base que eu usei foi esse aqui Quem me passou esse aqui foi o Pedro E eu gostei muito de brincar com esse deck O combo do deck é Golem e Bárbaros de Elite Como vocês estão vendo aí Se eu consigo jogar o Golem aqui atrás da torre O Bárbaro logo em cima E se eles colarem na torre, amigão GG se eu jogar um Fúria Acabou, não tem torre que aguente, tá? É muito legal Esse aqui é um pouco mais bacana Porque ele é um pouquinho mais barato Então você consegue jogar o Golem um pouco mais avançado Depois da aceleração de mana E jogar o cemitério ali também é bem bacana Só que se o cara tiver uma Valkyrie Ele provavelmente vai te counterar sem muita dificuldade Então o ideal mesmo seria esse Pro Golem colar na torre Talvez até daria pra... Deixa eu ver... Não, não O deck precisa ser assim oficialmente Eu não sei se eu conseguiria mexer Pra você que não tem a lendária Então fica uma opção sem lendária Vocês devem estar vendo que o Mago de Gelo está nos dois decks Mas é porque eu particularmente gosto muito do Mago de Gelo Você pode substituir ele por qualquer carta Que tem o mesmo estilo defensivo Então o Mago mesmo É um pouco mais caro, mas funcionaria A Mosqueteira eu acho que também funcionaria bem Às vezes até mesmo uns servinhos Eu acho que funcionaria muito bem Beleza? Eu deixo a Arquera aqui pelo custo baixo Eu acho que ela é muito efetiva pra algumas coisas E eu gosto muito dos Espíritos de Fogo Porque além de bem baratinhos Eles são bem legais O que teria pra fazer talvez fosse substituir Espíritos de Fogo Pelos Goblins Pela gangue de Goblins, né? Talvez desse também, talvez ficasse bacana Mas beleza Será que dá? Não vou arriscar não Vambora então Esses são os dois decks Beleza? A diferença de um pro outro é somente O Bárbaro de Elite e o Cemitério Então vambora Tô na Arena 9 aqui Beirando Agora não tô mais beirando o lendário não Nossa, tá alto? Não sei se pra vocês ficou alto Mas pra mim ficou alto Pra cacete Eu vou abaixar um pouquinho Senão eu não escuto minha própria voz Beleza então Deixa eu ver como é que tá a minha mão aqui Bom, o que eu vou fazer vai ser o seguinte Vamos soltar o Executor aqui atrás Pra que ele talvez seja um pouco mais chatinho Porque vai atrasar o meu golem Beleza Mas vai dar pra soltar ele aqui Eita, nóis Beleza, ele gastou Eu vou gastar também Vambora Vai tancar os choquinhos E o Executor vai destruir a torre rapidão Ah, filha da mãe, velho Deu não, deu ruim Deu ruim, deu ruim Total os espiritinhos aqui Que eles vão pontuar easy Talvez ele chegue os dois golem Se eles... Ah, não vão chegar não Tá Beleza Eu fiz o cara queimar muito elixir Pra counterar ali O meu mago de gelo e minha torre Vão segurar de boa aqui Tomei bem pouquinho dano Ai, caralho, sério Coisa chata, brother Eu não sei o que o esqueletinho faz com esse choque aí Acho que, acho que... Ah, vamos levar rapidão Beleza Se colar... Foda-se Vou arriscar Ah, não Deu ruim Demorei pra pensar Tive delay mental Tomei no cu, né Segurar o celular um pouco mais alto aqui Tá Não tava esperando esse cara aí não Eu vou deixar ele bater na minha torre Porque eu não quero perder as... Ah, né O hit vai pegar, né Mas não, joguei certinho Beleza Caralho, que chato esse choque, brother Eu vou ter problema Eu acho que eu vou ter que soltar o golem recuado E soltar apoio pra ele Eu queria soltar o golem avançado E soltar o cemitério rápido Que eu acho que é a parte mais legal desse deck Que eu tô usando é isso O golem recuado acaba funcionando melhor Com o outro deck Tô aqui com a Elixir E tô moscando Eu vi o Elixir pelo preview da tela, né Burro Beleza Vamos ver como que ele vai se preparar pro golem Ok, bruxa é chatinho Eu vou soltar as arqueirinhas aqui Que elas vão levando os esqueletos Ó, isso é chato demais também, né Vambora O golem vai longe Eu só precisava que ele colasse, mano É agora Estamos traídos com o golem Vambora Segurou, mano Ah, não rolou, não rolou Não encaixei esse aqui Beleza, aquele doze... Ai, beleza Morreram O golem eu soltei do outro lado O executor ali nem vai se preocupar Puta, que torre chata, mano Essa torre aí me encheu o padalo Por isso eu não esperava não, né Pago o gelo pra enlerdar ele Beleza, segura pra ti Porque eu acho que vai rolar, né Ah, não rolou, mano Morte subita Colei, vambora Talvez dê, talvez dê, talvez dê, talvez dê Talvez dê, talvez dê, talvez dê Colei Colei Vou levar Foi bonita Assumam que essa foi bonita Jovens Eu gostei, eu gostei Tô feliz com esse resultado É assim que a partida rola, mano Colou na torre, nego Já era Ainda mais se você tiver a fúria Beleza Então esse Eu já abri mesmo Foda-se Vai que vocês me dão sorte Beleza Esse é o primeiro deck Certo Deixa eu abaixar aqui um pouquinho mais Porque eu acho que o volume tá Eu sei que talvez fique baixo pra vocês Não é que eu tô gritando E são tipo 4 e meia da manhã, tá ligado Eu não podia tá gritando tanto Enfim Esse é o primeiro deck então Com o cemitério Eu gostei muito de brincar com esse deck Até porque eu gosto de cemitério E a minha única carta lendária Nível 2 Enfim São bons motivos pra se jogar Agora vambora Concentrar Aqui é praticamente a mesma coisa Só que você precisa jogar um pouquinho mais safe Pelo custo um pouquinho aumentado também Eu vou soltar as arqueirinhas aqui Só pra rotacionar o deck Eu gosto muito de lançar o executor Atrás do golem Tá Deck de lava round Beleza Tem deck de lava round Vamos acelerar então esse processo aqui Vamos ver se eu consigo Colar na torre dele ali Ele vai soltar provavelmente uma hordinha Ah não, só foi um dragão Hum, beleza Vai dar pra levar Dá bastante dano ali Pera que eu preciso colocar Beleza Conseguimos Vai filho Vai executor Vai executor Só você pode salvar agora Querido Beleza Na trocação Eu me dei bem Mano Eu me dei bem pra caramba Na moral Ainda vai dar pra emendar Um contra-ataque aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não vai dar não Não vai dar não Vou segurar Foda-se Eu não vou deixar ele pegar a vantagem de elixir Numa partida aqui Eu já tô com bastante vantagem de elixir Vou colocar esses esqueletinhos aqui Colocar esse mago de gelo aqui GG Só pra ter certeza que vão morrer Beleza Deu pra segurar A gente vai perder aquele bichinho ali Aquele espírito de fogo Mas por enquanto tá tranquilo Mano Dei bastante dano na torre dele Ele tem os dois lados pra se preocupar agora Se ele por acaso forçar o lava round Mano GG pra nós Forçou Vambora Se ferrou Bola de fogo Ah não Eu tomou dano Até que não se ferrou tanto não Mas beleza Eu tô mais perto das três coroas Do que necessariamente De levar a segunda torre dele Tá Isso foi um pouco chatinho Eu vou colocar o mago de gelo aqui Pra enlerdar os dois E as bolinhas de fogo Vão vir aqui atrás Pra finalizar aquele dragão rapidão ali Beleza Até que não foi tão ruim não Ficou difícil de segurar Porque mano Essa carta corna dele é muito chata Eu vou perder a torre Eu acho que eu perdi essa torre Perdi Calma aí que não deu tão ruim assim não Beleza Deu tudo certo Deu tudo certão Não deu nada de errado não Eles vão explodir Vão afastar os dois Colei na torre Vai dar pra levar Colaram Esqueletinho colaram GG Beleza Dá pra tentar partir Por três coroas Vambora Soltar tudo que eu tenho Ali em cima Mesmo e foda-se Deu pra ganhar Beleza meus queridos É isso aí Seguramos Sem muita dores de cabeça Eu consegui mostrar o deck Eu acho que com esses decks Eu vou conseguir ir até que longe Como eu falei Estão me divertindo muito mais Estou menos encanado com ganhar E consequentemente as coisas começam a fluir um pouco melhor Se vocês gostaram do vídeo nesse estilo Não esquece de deixar o seu like Eu fico muito feliz mesmo Meus queridos Muito obrigado Espero que tenham gostado Muito obrigado com o apoio de Clash Se você quer que o Clash continue Clica no joinha É muito importante mesmo Todo o feedback do canal Reduziu Por causa que eu acabei errando alguns vídeos E o carnaval foi uma merda E não entrega mais vídeos pra ninguém Então eu preciso muito da ajuda de vocês Deixa o seu like Compartilha Mostra o poder da Patifaria Tamo junto meus irmãos É nóis Um beijo Fui